Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu quero explicar pra vocês aí essa treta envolvendo a sexualidade da Mulher Maravilha. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês darem um like e se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos. E me desculpem o meu cabelo que tá bagunçado. Mas uma polêmica envolvendo sexualidade nos quadrinhos acabou meio que abalando o mundo nerd nesses últimos dias aí, principalmente ontem e anteontem. O roteirista da atual fase da Mulher Maravilha do Rebirth, o Greg Hooker, afirmou que a personagem tem tendências a ser bissexual ou homossexual. Em entrevista a um site especializado de quadrinhos americanos, ele afirmou que sim, ela é uma personagem gay e que a história é um pouco mais complicada do que pode se imaginar. Ele complementou, abre aspas, Este é o problema com a Diana. Tivemos uma longa história de pessoas que, por várias razões, só apontavam o dedo para as Amazonas e as chamavam de homossexuais. E quando você começa a pensar no conceito de Temas Kriya, a resposta é, e como elas não estão em um relacionamento entre si? Não faz sentido pensar diferente. E logo depois de falar isso, ele fez a seguinte colocação, abre aspas, A ilha de Temas Kriya é supostamente um paraíso. Você deveria ter a chance de ter um parceiro, em um contexto no qual as pessoas podem viver felizes. E parte disso é poder se relacionar de forma romântica. E lá a única opção são mulheres. Vale a pena lembrar que Temas Kriya é de onde veio a Mulher Maravilha, é uma espécie de ilha, uma espécie de uma localização onde só se tem Amazonas. E lá é uma espécie de um paraíso das Amazonas. E por fim, ele fez uma colocação muito interessante, que ele aponta que para as Amazonas o homossexualismo não é igual para a gente, já que para muitas Amazonas existem apenas Amazonas. No fim da entrevista, ele falou com toda certeza que Diana é sim gay, e que provavelmente ela já se relacionou com outras Amazonas. Vale a pena lembrar que Greg Hooker assumiu a HQ da Mulher Maravilha mais ou menos em junho, no início do Rebirth. E a missão do roteirista não foi das mais fáceis, já que ele está querendo arrumar a mitologia da personagem, tentando intercalar o momento atual com flashbacks de sua origem, no estilo as HQs que a gente costuma chamar de Ano 1. Bom, agora eu vou fazer os meus comentários pessoais, lembrando que é a minha opinião sobre essa notícia, sobre essa polêmica que acabou envolvendo a sexualidade da Mulher Maravilha. Pensa comigo, se a gente analisar de uma forma fria, que é a ilha de onde veio a Mulher Maravilha, só tem Amazonas. Algumas Amazonas nunca saíram desse lugar, ou seja, nunca viram nenhuma outra espécie de ser humano a não ser Amazonas. E se lá é um paraíso, é óbvio que vai ter amor, já que deixando um pouco o senso poético de lado, amor tem ligação com o paraíso. Então é óbvio que algumas Amazonas vão se relacionar entre si. Eu, como Henrique, não vejo problema nenhum entre a Mulher Maravilha ser homossexual, ser lésbica, ser o que for. Eu só prezo que as histórias dela tenham um conteúdo bom e que em momento algum eles infringem a origem dela, já que a opção sexual dela não vai interferir em nada do que ela é das histórias dela. Ela pode, se ela for gay, bissexual, ela pode se relacionar com Batman, como as pessoas gostam, ela pode se relacionar com Superman, se relacionar com Harley Quinn, sei lá, nunca se sabe. E é óbvio que o Greg Ruka deu essas declarações também para levantar ainda mais, já que a gente sabe que no início do próximo ano a gente vai ter o filme solo da Mulher Maravilha. E antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer uma pergunta aí para você que está aí atrás. O que você achou? Você teria algum problema se a Mulher Maravilha fosse bissexual? Você teria algo contra? Escreva nos comentários, livre de preconceitos também, sem, obviamente, comentar idiotices. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.